Bom, eu queria começar agradecendo essa oportunidade, é uma delícia estar aqui, é um convite irresistível, dizer que eu não sou especialista de cinema, mas você passou sobre esse tema, são meio laterais, mas a minha área é crime, a história do crime, a história da polícia no Rio de Janeiro, que é uma forma de dialogar. E trabalhando com a história do crime e da polícia no Rio, um tema que sempre me interessou, que eu acho que é legal da gente discutir e pensar, é memória, é como as pessoas estruturam suas lembranças em narrativas, em memórias não ditas, mas que não saem de dentro da gente, né? Eu costumo dizer que você pode tratar as pessoas por duas formas, uma é os crimes que lembram, a outros desenhos animais que eu assisti, você pode absolutamente classificar as pessoas de meu, sou da geração nacional, Kidd. Então, você depois vai ter, Jean Jasper, Ultraman, Cavaleiros do Zodíaco, etc., etc., até os dias de hoje, que deve ter alguma coisa. Então, você tem certas... isso não sai da cabeça da gente. Claro que isso não faz parte de uma narrativa biográfica, mas isso não sai da cabeça da gente. A ideia do crime também, de alguma forma, também não. São grandes acontecimentos que marcam notícias e que então ficam, num certo sentido, nessa recuperação. Como lembrar? É interessante a gente estar trabalhando com a salva do trem pagador, porque a gente está exatamente num ponto de limite da memória. A geração que lembra do assalto ao trem pagador, provavelmente é uma geração anterior a minha. Existe ainda gente que pode contar essa lembrança. Para mim, a geração, se eu fosse de 59, isso é algo que a gente ouvia falar. E, nesse ouvir falarem, o negócio que me fascina é exatamente como o cinema tem um impacto fundamental. O cinema tem um impacto fundamental. Há 20 anos atrás, um grupo de colegas resolveu fazer um livro de nossa história, vai ao cinema, que a proposta era que 20 historiadores comentassem 20 filmes. Me pediram para fazer o Lúcio Flávio. Eu achei extremamente interessante, desafiador, e na época fui conversar com os meus alunos sobre... Ah, você se lembra do Lúcio Flávio? E as respostas eram quase que invariáveis. Claro, o do filme. O Lúcio Flávio, real, ele começava a ser, de alguma forma, subjugado pelo Lúcio Flávio do filme. E isso, para o historiador, é um drama muito grande, porque as pessoas assistem Independência ou Morte e acham que aquilo aconteceu. É um negócio que a gente sempre sofre, o historiador vendo o filme do passado. A gente está sempre passando mal. Agora saiu um sobre o rato de hotel, sobre o doutor Antônio. Eu ainda não tive coragem de ver, eu fico resistindo. Será que eu vou? Eu não vou gostar. Eu sei que eu não vou gostar. A gente tem um tipo de exigência, eu me lembro, desse tipo de situação, dessa relação que a gente tem com o passado, que é uma relação particular, diferente das outras pessoas, por formação profissional. Mas essa relação com o cinema constrói uma determinada memória que se torna a memória mais acessível, a memória mais permanente e vai, de alguma forma, se sobrepondo às histórias reais. Esse final do Mineirinho, para mim, é uma coisa que me impressiona muito, porque a gente está falando de um bandido, novamente, que existiu, que tem uma história, e nada disso aconteceu. O Mineirinho morreu descendo o Morro da Providência, num tiroteio, ele se fere, a Rodamérica entra debaixo de um ônibus, numa garagem de ônibus para se esconder, a polícia varre por baixo e metralhadora, ele leva treze tiros, eles arrancam o cadáver e jogam na estrada e agregam o jacarapaguá. Não tem nada a ver com a morte do Mineirinho cinematográfico. Como a gente pode entremear essas duas coisas é uma coisa que eu acho extremamente interessante da gente pensar. E pensar isso a partir de uma tradição também. Talvez o cinema, como ele nasce sob um signo de mostrar as coisas como elas de fato são, fazer ver na sala fechada a verdade ou o que aconteceu, ele, mas mais do que qualquer outra forma cultural, ele tem uma vinculação que me parece muito forte com essa tradição do baseado em fatos reais. de se apropriar de histórias que aconteceram e transformá-las em filme. Isso, desde o princípio, você estava falando de filmes da década de 10, eu estava lembrando dos estranguladores do Rio. Os estranguladores do Rio, é. O Gilberto Freire, para a gente buscar uma referência mais presente, no livro dele sobre a Primeira República, o bandido mais famoso do Brasil é o Carleto. Ninguém sabe quem é o Carleto. Quer dizer, o mais famoso do Brasil, do Rio de Janeiro, na Primeira República, é para nós um ilustre desconhecido. Está esquecido, exatamente. A geração que podia lembrar do Carleto, já foi embora, ele não ficou na memória. Algumas cidades têm crimes icônicos que eles guardam para sempre. Você vai a Porto Alegre, fala dos crimes da Rua da Corredo, todo mundo sabe que é aquele sujeito que matava as pessoas para fazer linguiça. Essas histórias fazem parte de um imaginário que permanece. Nós não temos. Nós não temos um imaginário criminal permanente do Rio de Janeiro. Eu estou fazendo agora um livro que se chama Bandidos do Rio. São histórias de bandidos. Para achar gente do século XIX, é extremamente difícil. Ele espanhol, o espanhol talvez seja grande. Ninguém sabe quem é aquele espanhol. Então, você tem um desaparecimento dessa lembrança. O Carleto é isso. O Carleto faz um roubo de joias no centro da cidade. No assalto à jurareria, ele mata dois garotos, dois jovens italianos, os irmãos Poco. E aí ele se torna a besta-fera, o bandido perigoso, o homem que todo mundo quer ver. As pessoas iam visitar o Carleto na prisão, ver ele andando como uma fera enjaulada, de um lado para o outro. Essas descrições são fantásticas. Você tem música. Mandei fazer um terno de jaquetinha para ver Carleto e Roca na carrocinha. Mandei fazer um terno de jaquetão para ver Carleto e Roca na detenção. Carleto era uma celebridade, até morrer nos anos 20. Ele era o sintoma da maldade, ele era o símbolo da maldade. Eu estou mais interessado, na verdade, nesse momento, em imprensa. E acho que a imprensa tem coisas geniais. O jornalista consegue, para mim, a grande síntese. Ele conta que o primeiro crime de Carleto foi roubar o crucifixo da mãe. Isso é uma festa primorosa no sinal de maldade. Ele roubar o crucifixo da mãe. Em uma linha, ninguém pode ser pior do que isso. Ninguém pode ser pior do que isso. Então, o Carleto, ele era o grande símbolo. Para nós, desapareceu. Mas ele virou filme. Ele virou peça de cheiro, os estandulados viram romance. Essas histórias são todas apropriadas. O cinema está o tempo todo se apropriando dessa chamada do baseado em fatos reais. E, com isso, a gente faz uma leitura meio problemática. De qual é o passado final? Em um certo sentido, um passado ficcional começa a se sobrepor ao passado outro. Não sei lá, não sei o nome que eu daria para o passado, o passado. Então, essa dimensão aí, o cinema vai consolidar, vai construir. O Lúcio Flávio, certamente, é isso. Talvez o... Cristinal Faria tem toda uma história com esse cinema policial. Eu acho que o primeiro filme dele é o Cidade Ameaçada, que é o Bandido de São Paulo. Que é o Promessinha. Aquele filme virou passarinho, mas não é a história do Bandido Promessinha. Então, você tem toda uma dimensão aí. E no Lúcio Flávio, ele constituiu esse bandido modelo, o ladrão dos anos verdes, o bonito, de classe média, que se sobrepôs. Então, você constrói essas narrativas aí numa margem entre o ficcional e a descrição do real, uma ambição de falar de algo que, de fato, aconteceu, que é um jogo entre cultura e história aí que a gente faz o tempo todo. Vamos recontar as diferentes versões da Fera da Penha, esses personagens mais... Madame Satã... Tudo isso tem um interesse fílmico e uma história a ser preenchida. E nesse sentido, é interessante também perceber exatamente como o assalto ao trem pagador é um pretexto. O assalto é o início do filme. A maior tradição dos filmes de assalto é sobre a preparação. Ele, às vezes, me apela muito mais a uma outra coisa que a história do grupo que a fortuna destrói. O tesouro de Sierra Madre. O que acontece com as pessoas quando recebem muito dinheiro. E aí, nesse ponto, ele, definitivamente, mergulha no ficcional. Mergulha, que ele inventaram a história para um grupo de bandidos, né? Centrados na figura de Tião Medonho. Eu tenho um imenso carinho com Tião Medonho. Quando eu concorri, ganhei o prêmio do Arquivo Nacional de Publicação em 1995, meu pseudônimo era Tião Medonho. Então, eu tenho com ele uma afinidade enorme. E ele, então, centraliza uma história que vai nos dizer de outras coisas. Ele vai nos dizer muito sobre o mundo do cinema naquela época, sobre o pensamento cultural que está tentando incorporar esse universo do rio e da favela. está aparecendo aí, isso através do cinema, através da literatura, através das pesquisas acadêmicas. É o momento de estudar esse novo lugar ali, onde você parte de um suposto extremamente complicado, mas extremamente natural. A empresa gera crime. O crime é o resultado da miséria, das condições miseráveis das pessoas. Aqui, talvez, ao contrário de quase toda a tradição, estou chutando um pouco a coisa da tradição, o policial brasileiro, o Mineirinho, por exemplo, tenta explicar como é que esse homem se tornou criminoso. A grande tradição do filme de bandido é contar como ele virou bandido. É uma tragédia social, que é absolutamente similar à ideia do Candaceiro, que também, coitado, a irmã foi atacada com a filha do coronel, e aí ele, por causa da injustiça, virou o Candaceiro. O crime é um produto da injustiça, o crime é um produto da desigualdade, o crime é um produto dessas condições de vida da favela, do desejo de dar aos filhos. O senhor Legões, quando é exemplar, todo o projeto dele é dar aos filhos a vida que ele não quer, não teve, como você tem, e você tem essa figura, que é de povo da corte, do grande autêntico, dizendo, morrer uma criança, que bom, é menos um para sofrer nesse mundo. Essa vida é de sofrimento. O que é curioso, porque ao mesmo tempo que você tem essa afirmação dessa vida de sofrimento, essa descrição extremamente gráfica da nudez das crianças, da má condição das ruas, das casas, você tem uma dimensão de alegria presente o tempo todo. As pessoas estão vivendo festas, carnaval, samba, ele mesmo, o grande hotel de novo, ali no meio do samba, cercado de moças, puxando as moças para dançar, de cachaça na mão, então, tem uma capacidade de produzir alegria e felicidade dentro desse mundo, que faz parte desse modelo, de um modelo origem, como significar essa sociedade completamente alheia a quem está produzindo esses sistemas? Como entender esse mundo da miséria, que permite explicação para o crime, ao mesmo tempo esses miseráveis se divertem, são felizes, alegres, então, tem uma dimensão que eu acho de humanidade dada ali, que ao mesmo tempo que ela é encantadora, a descoberta dessa humanidade, na virada dos 50 para os 60, é encantadora, ela é carregada de contradições, ela está carregada de contradições, sobre como entender esse mundo, que ao mesmo tempo é o mundo que vai se afirmando, que é o mundo perigo, por mais que você explique que o Mineirinho se tornou um bandido, porque ele tentou julgar uma moça que estava sendo espanhada pelo amante rico, e acabou matando por acaso, também de novo, tudo completamente falso, esse filme do Mineirinho tem nada a ver com a história do Mineirinho, como é que você explica, olha, aconteceu essa tragédia e ele virou um bandido, em última instância resta a questão de que ele virou bandido, de que bandidos ameaçam essa sociedade da zona sul carioca, essa sociedade da elite, esses bandidos estão chegando, é um personagem novo, na verdade, hoje o meu tema de tratar é exatamente como os anos 50 inventam um personagem que é o assaltante, agora você está ameaçado porque você pode estar na rua e vem alguém com um devolver e vai levar a sua carteira, nos anos 50, isso é menos presente, eu acho que nem me diria, mas porque ele quer fumar maconha, na verdade, o assaltante é o maconheiro, por isso que ele comete crime, não é por causa da pobreza, é por causa da maconha, mas os maconheiros são uma outra história, você tem essa dimensão aí que aparece esse tipo de personagem ameaçando, personagens, que eu estava falando naquela hora, num sentido narrativo da imprensa, eles começam longe, num lugar que não tem perigo, que é Caxias, Caxias é o bang-bang da década de 50, Caxias é o lugar da violência, do crime desregrado, das mortes, Caxias é um outro mundo, que é fora do Rio de Janeiro, mas esses bandidos estão chegando, eles estão descendo Caxias, chegando a vida Brasil, Irajá, Bangueira, Bangueira é a porta da cidade, essa proximidade também desconcerta, e nesse sentido, isso aí acaba também por produzir um final esperado, algo que a gente encontra sistematicamente, essas pessoas vão morrer. História de bandido é uma história que termina pela morte, isso para nós é, eu acho importante pensar, porque a gente constrói a partir da década de 80, um discurso de direitos humanos, e uma ideia de que uma violência emerge contra ele, o novo não é a violência, o novo é os direitos humanos, o novo aí nessa história é a invenção de, quem foi que disse que não deve matar bandido? Até aquele momento era absolutamente natural, quando Mineirinho morre de novo, a manchete do diário Carioca, se eu não estou enganado, diz, morreu Mineirinho, a cidade dorme em paz, vai morrer, o tempo todo, nesse momento, as soluções armadas, são soluções naturais, bandido é para morrer, dura pouco, se não for preso, morre, há uma certa divergência, o que é melhor, se é ser preso ou morrer, eu estava encontrando um caso outro dia também, acho que na última hora, que parece que o policial liga o secretário de segurança e diz, infelizmente não conseguimos matar o bandido, tivemos que prender, foi uma intercepção, tivemos que prender, não era para isso, ele é tão perigoso que a melhor entrega é rematada, então isso, isso é realmente naturalizado nesse final dos anos 50, essas histórias são todas exemplares, no sentido do final, bandido morre, bandidos morrem no fim, esses sobreviventes são bandidos meio fracassados, há um certo desapontamento, a gente está falando de Mangueira, várias vezes, Mangueira está se folutuando aqui, num certo sentido, para mim, a imagem mais bonita que eu conheço de Mangueira é uma foto de 53 do cruzeiro, que é a prisão de um bandido famoso de 53, que era o Mauro Guerra, o detetive perpétuo desce a Mangueira, segurando o Mauro Guerra em uma entorragem em volta, e você vê toda a favela na tecida do morro, do policial e do bandido, essa foto é muito bonita, o Mauro Guerra não é um que foi preso, na medida que ele foi preso, ele some da história também, uma das minhas grandes curiosidades é o que aconteceu com o Mauro Guerra, você procura na internet, ele diz, não, ele cumpriu a pena, foi morar em São Gonçalo e morreu no início dos anos 2000, esse personagem do ex-bandido me encanta, onde é que eles vão parar depois de sair da cadeia, a gente não sabe, então você tem aí uma dimensão dessa história, uma certa frustração, poxa, era um bandido tão perigoso e foi preso, tem uma dobra da história para mim fascinante que é um grande aspecto de bandido perigoso e fugir da cadeia, o próprio Miren, fugir da cadeia é uma amostra de que você é um bandido muito perigoso, é algo que encanta, então no romantismo afunda também que eu acho que é interessante, mas ser preso, que coisa desapontadora, um dos primeiros a se erguer como bandido conhecido no Rio dos anos 40, é o carne seca, o carne seca se entrega, ele se entrega para não morrer, e aí ele cobre as paredes da cela dele com fotos de uma vedete famosa da época que é Elvira Pagana, e aí você vai na internet procurar o carne seca e diz, o carne seca é aquele cara que tinha a parede coberta por fotos de Elvira Pagana, Elvira Pagana é uma vedete tão querida que o carne seca colocou, um é famoso por causa do outro, a gente ficava com uma fama colada, que é uma coisa muito curiosa, o carne seca é famoso por causa das fotos da Elvira, Elvira é famosa por causa do carne seca que pegou as fotos dela, é de se apontador um bandido que acaba preso, que coisa mais sem graça, essa história precisa terminar no grande final, todos esses filmes constroem, a gente viu aqui, esse final da tem que morrer, a novela das nove não nos deixa negar semana passada dessa mesma tradição, bandido bom é bandido morto, no final do filme, são narrativas que vão se construindo aí em larga medida nesse momento, é uma história, é, esses filmes nos ajudam a pensar uma história social do crime no Rio de Janeiro, o assalto do treinador, talvez até menos por esse sentido mais de discussão sobre o mundo da favela, das relações pessoais, outras denúncias que eram muito importantes naquele momento, mas o personagem não tinha uma hedônica permanece, quando é que entra o medonho na história, é uma coisa que eu me pergunto, um sujeito serão simpático, um grande pai de família, ou a dimensão dessa nomeação, ela não está muito clara no filme, talvez não esteja clara na realidade também, talvez, vamos sair, a gente tem um outro joelhinho, de olhos azuis e eles são macacos, é, não sei, não sei, não acho que seja uma dimensão, eu acho que tem uma outra estética ali muito interessante, da dimensão da própria produção de uma estética negra, que esses filmes na verdade dos 50 e 60 também estão começando a colocar aí em jogo, o que é beleza, feiura em relação a uma discussão tradicional de que os brancos são bonitos e os negros são feios, não é? ele passa um pouco com essa história e aí ele tem que ter toda a exemplaridade, ele tem que ter o grande final e ele é aquele, vai morrer também uma morte que eu acho que aí já é embuscada um pouco no real, que custou acontecer, custou acontecer, fica 11 dias no hospital morrendo, então isso também em um certo tipo é anticlimático, é curioso da gente lidar, é, bom, eu acho que estou, só para fechar com um outro tema que me parece interessante aí de chamar a atenção a tal, em um certo tipo, quase que pela ausência nesse filme, dentro da discussão do filme policial brasileiro particularmente, me chama muito a atenção a presença da imprensa, você tem uma tradição que vem do início do século XX, pelo menos, de uma certa disputa entre imprensa e polícia sobre quem descobre crime, quem é que investiga melhor, a figura do policial e do jornalista são extremamente competitivas, pensando em cidade ameaçada, por exemplo, que é São Paulo também, é o tempo todo os jornalistas chegando na frente, aqui é um filme, como me pareceu um pouco o Domino Anelo, foi curioso, onde a polícia, num certo sentido, se sai muito bem, sai muito bem porque ela é protagonista o tempo todo, e isso também apaga, que esse crime é um crime complicadíssimo, porque ele aconteceu no estado do Rio e foi investigado e foi investigado na Guanabara. Então, tem uma briga aí entre o estado do Rio, Guanabara, o delegado de Caxias, tem uma rápida menção, o delegado de Caxias está investigando, isso tem complicações enormes do ponto de vista real, o Amilde Rechaic, o delegado que quer se fazer em cima do Mineirinho, você tem uma dimensão de fronteira que a gente esquece que existia entre Guanabara e o estado do Rio. Mas o personagem, os jornalistas entram aqui num certo sentido de coro e numa crítica muito forte. É sempre uma muvuca quando tem jornalista. É um bando de gente que não mantém distância, está forçando porta para fotografar. Eles não estão à frente da polícia em momento nenhum. Eles não descobrem antes. Mas eles estão ali do lado querendo pegar, achar o dinheiro, dar entrevistas ao secretário de segurança. Essa presença da imprensa na discussão criminal desse momento me parece também muito importante. O Mineirinho, de novo. O Mineirinho era José Miranda Rosa. Rosa Miranda. Não sei como é. E no filme aparece ah, como é que a gente dá nome para ele? Ah, de onde ele é? Ah, então bota Mineirinho. Ele é batizado pela imprensa. Então o papel da imprensa no Cidade Ameaçada, no Mineirinho, é um papel de interlocução extremamente importante. A imprensa constrói uma forma de ver o crime. Aqui menos. Aqui menos. Esse par imprensa-polícia são dois personagens que eu acho que que merecem atenção nesse universo de cultura e crime especialmente nesse período que vai aí dos 50 aos 70. São observações que eu acho que valia a pena que giram em torno desse filme assistindo a uma delícia.